Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, eu estarei preparando um recheiro de brigadeiro de nutella muito saboroso, amores. E super fácil de preparar, sério. Espero que vocês gostem. Já dê seu joinha. Caso não for inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá certo? Comenta aqui embaixo também sugestão de vídeos, tá bom, amores? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então, amores, agora vamos estar preparando o nosso recheio de brigadeiro de nutella, tá certo? Vou estar precisando de duas caixinhas de leite condensado. Vou colocar na panela aqui, ó. Bem consistente, né? Agora eu vou estar adicionando duas caixinhas também de creme de leite, 200 gramas cada. Agora eu vou estar adicionando, amores, uma colher de sopa de margarina. Vou estar levando ao fogo baixo, tá certo? Junto também, né, com 100 gramas de chocolate branco, tá? Chocolate nobre. E vamos misturar, né, e vamos estar levando ao fogo, amores. Vamos lá? Agora vamos estar mexendo bastante até dissolver a nossa margarina, né? E o nosso chocolate em barra, tá certo? E também até chegar no ponto certo, amores. Vou misturar aqui, né, por uns 3 a 5 minutinhos. E quando estiver no ponto certinho, amores, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá certo? Olha isso, amores, o nosso recheio não está ficando. Está chegando um ponto, olha só. Eu passo a espátula, ele volta lentamente, mas bem rápido também, tá, amores? Esse é o ponto, tá? Não é um ponto tipo brigadeiro de enrolar, não, tá certo? Mas quando eu passo a espátula, ele gruda, né, e volta rápido, e ao mesmo tempo lento também. Vou estar desligando, tá? E vou estar colocando o nosso Nutella, tá bom? E agora vou estar colocando 350 gramas de Nutella, tá? Prontinho, amores, olha só. Agora aqui, ó, já coloquei todo o nosso Nutella, né? Agora vamos estar misturando bastante, tá? Eu não coloquei logo, amores, porque eu não tenho que aprender o sabor, né? Aprender também o cheiro, né? Aquele aroma. Então eu sempre gosto de estar colocando aqui agora, tá? Olha isso, a cor como fica, amores. Lembrando que eu não coloquei chocolate em pó, tá? Que realmente tá só a Nutella. Só já coloquei o plástico filme rente ao recheio, tá? Agora aqui, ó, eu vou selecionar esfriar em temperatura ambiente por três horinhas e depois eu vou estar levando à geladeira por no mínimo umas oito horas, tá? Certo, amores? Até ficar bastante friozinho, né? Pra depois estar recheando o nosso bolo, tá? Ó. Então, amores, aqui já está o nosso recheio de brigadeiro de Nutella, tá? Vou botar aqui agora, abrindo nele, né? Agora tirando esse plásticozinho de cima, tá? Olha isso, olha essa consistência, amores. Olha isso. Agora aqui, ó, eu vou estar recheando dois bolos, né? É, dois, não, no total vai ser três bolos. Porém, agora eu vou estar recheando um bolo de 15 por 10 de altura e um de 10 por 10 de altura também, tá? Vou estar fazendo, no caso, uma camada, né? Em três bolos, tá? Com esse recheio aqui, amores. Um de 20 por 10, um de 15 e outro de 10 também, tá? Totalizando com três camadas no total, tá certo? Aqui, agora você está colocando um saco de confeitar, né? O nosso recheio e você está recheando, tá? Já molhei a nossa massa, amores, com a nossa calda básica, tá? De leite condensado e água. O que a gente está fazendo aqui é uma pré-camada, né? No nosso bolo, tá certo? Olha só. Pode estar jogando um pouco de calda, né? Para estar facilitando, na hora de atualizando, tá? Fica bem pouquinho. Vou estar aqui, ó, alisando. Facilita, né? E agora aqui, com o auxílio de uma colher, né? O gosto da Nutella, gente. Nossa Senhora, está muito, muito presente, sério. Está uma delícia. Esse recheio é maravilhoso, sério, amores. Você está colocando aqui, ó, um pouco de calda, né? Para estar ajudando a espalhar. Rapidinho, né? Fica mais molinho para estar espalhando, né? E é isso, amores. Vou estar dando continuidade aqui, né? Daqui a pouco eu volto, amores, com o todo já feito, tá? Daqui a pouco eu volto. Agora que eu vou te levar na geladeira, amores, por algumas horas, tá? É bom mesmo deixar de um dia para o outro. Tá certo, amores? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!